Meu nome é Guilherme Sander, sou gastroenterologista do Hospital Ernesto Dornelis e nós estamos há 11 anos sem aumento. Nós estamos com 8 meses de atraso nos pagamentos. Nós não somos respeitados de maneira alguma. Mas a situação realmente é difícil. Nós continuamos atendendo porque os pacientes que nós cativamos, nós pretendemos continuar honrando. E tentando até o último momento atender. Então a situação é difícil. Pouca gestão, pouco comprometimento, pouca atenção da sociedade. E pessoas realmente necessitadas nos procurando. Hoje mesmo temos 4 emergências para resolver. De hospitais, de locais que não querem mais atender. Mas espero que haja uma sensibilidade, uma movimentação dos segurados, dos beneficiários. E uma sensibilidade dos gestores de que a situação está para lá de insustentável. Muito obrigado.